Gamer aqui e hoje eu trago a vocês mais um tutorial ao canal, e hoje pessoal trago a vocês como baixar a Dead Space pessoal, sim, aquele jogo que eu trouxe há uns dias atrás aí no canal, é, vai estar o link na descrição para vocês baixarem pessoal, mas antes de vocês, não, vocês podem, vocês baixam o link, mas antes de vocês virem instalar, vocês fazem isso aqui, é, vai em configurar, cadê, configurar, é, deixa eu ver, segurança, 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 aqui, segurança, olha essa opção bem aqui, fontes desconhecidas, a minha está ativada, se eu desativar eu não posso baixar nenhum arquivo APK, como, o Dead Space infelizmente foi retirado da Play Store, não sei por culpa de quem, porque o jogo tinha um futuro muito bom, um futuro muito promissor, então aqui ativa, desativar e ativa de volta, pronto, depois disso, depois disso, vocês vão baixar o link que está aí na descrição, é, como o meu, é, o move pro cartão, vai estar em outra pasta, mas a de vocês não está aqui, ó, dá um segundinho, SD Card 1, a de vocês vai estar nessa pasta aqui, pasta download, o meu, é, o move pro cartão, então não está aqui, o meu está aqui, está em SD Card 1, aí está aqui, download, aí base APK, o meu, é, o move pro cartão, aí pessoal, vocês vão apertar em instalar e esperar, leva de 2 a 3 minutos, pessoal, depois disso, o pessoal, estará funcionando normalmente, lembrando que, vai rodar lisinho aparelhos com, a partir de 4.4, pessoal, pronto, aí, pronto, aí, ó, use headphones para o best player, infelizmente, né, como eu falei no último vídeo, não tem legendas em português, eu acho que se não tivesse saída da Play Store, pessoal, talvez tivesse legendas em português, mas como retiraram o jogo, não sei quem foi o, a pessoa, o ser idiota que fez isso, eu não vou falar nada que vai te dar ruim pra mim, né, vai ser louco, o jogo é bom demais, véi, como é que tiraram isso da Play Store, véi, eu até tô contindo aí, vai ser sem dificuldade, eu não vou, eu não vou jogar, pessoal, então, eu vou, eu tô gravando, porque eu não quero descobrir a história, então, eu vou fechar, bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se vocês não são inscritos, pessoal, por favor, se inscrevam, véi, custa nada, são o quê? Você perde uns 2 segundinhos, 3 segundinhos da sua vida, véi, isso não... e a mesma coisa eu falo pro joinha, pessoal, e o joinha, pessoal, é um dos melhores métodos de divulgação, porque vai aparecer recomendado, recomendado pra outras pessoas, véi, que gostam desse tipo de conteúdo, então, vai, pessoal, vai, deixa o seu joinha, se inscreva se não é inscrito, é... e por falar aí, pessoal, vai nos canais parceiros que estão aí na descrição, se vocês gostam de uma zoeirinha básica, por aí, passa na minha página do Facebook, tá lá, Caio Gamer, pessoal, e é só isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou, e tchau, fiquem com Deus!